E bom dia meus irmãos, começando aqui mais um vídeo nesse dia maravilhoso aqui É o último dia aqui na nossa querida e saudosa Argentina Vamos entrar no Brasil hoje E já começando aqui o abastecimento do dia Foi um oferecimento do nosso amigo Paulo Sérgio Galdese Obrigado aí parceiro Pela gasolina aí Eu acho que é a antepenúltima gasolina da Prezelda aqui da Argentina Gasolina aqui ainda tá 3h30 Logo a gente chega no Brasil pra colocar a garapa de 10 reais Bora rodar? Bora pegar a estrada Temos uma coisa pra conversar hoje E vamos com Deus Hoje é o nosso último dia Em terras argentinas Vai batendo uma depressão, mano O louco para né Ontem que eu cheguei mais cedo eu fiquei por ali Batendo perna, olhando as coisas Vendo as coisas de perto Conversando com as pessoas Aí chega um, chega outro Porque ali a posta é lugar de passagem da galera Chegou um grupo De Um grupo de Chegou um grupo de jipeiros ali Tava fazendo Ushuaia, Patagônia Que tem muito, sabe A gente fica Amarrado com esse negócio de moto, moto, moto E não vê que existe todo um Aglomerado de estilos de gente De todo tipo Igual jipeiros Os 4x4 Cara É igual motociclismo Tem aos montes, tem clubes E aos montes mesmo E tem inclusive Os clubes de Guia Com guia né Da mesma forma que tem moto turismo guiado Tem jipeiros guiados também Empresas que levam Essas pessoas pra passear no sul de jipe Nos seus carros e tal Aí esses jipeiros chegam Olha a turma né Chegaram eu acho que uns Sete ou oito carros Um pouco lá de Brasília De São Paulo E aí a gente conversa aqui Conversa lá Vai pegando aquela vibe Sabe Aquele estilo né E começa a entrosar Conhecer como é que é É interessante demais Aqueles carrinhos da jipe Da Suzuki Eu sou muito fã deles É o Os Jimmy Já falei dos Jimmy Tanto o Jimmy Forest Como o Jimmy Sierra Eles são compactos Econômicos E muito da hora Pena que é muito caro né O bichinho daquele É 150 pau pra lá E aí os caras falando Como é que foi e tal Dá a discussão Dá a briga É como todo lugar Todo grupo Todo mundo É uma família Que está sempre Em ajustes né Aí ontem eles estavam discutindo Um com o outro lá Porque um corre demais O outro quer fazer rali O outro não foi o combinado Essas coisas de grupo Dá pra todo lado Mas é interessante né Aí sai Chega outro grupo Um monte de argentino De moto agora Aí fui lá Conversar com eles Puxar papo Ah eu sou do Brasil Também estou viajando E tal E aí passo bem E os caras ainda tinham que rodar muito Não forcei a barra Pra não Porque eles tinham que rodar muito ainda Aí Só que a gente conversou bastante Tinha um carinha De uma Versys 300 lá Aí eu falei pra ele Que eu tinha uma Versys 650 E ele me falou Deixa eu ver aqui Como é que tá os dados ali mano 11 graus Tá um friozinho gostoso E aí o carinha da Versys 650 Tava me falando O preço das motos aqui né A moto dele A Versys 650 É exatamente o valor Dessa 650 Tourer A minha Aí no Brasil Cara Que louco né cara 12 mil dólares 12 mil dólares Que é a Versys 300 Aqui Na Argentina Coitado desse povo E aí eles falam Aqui pra nós É muito muito difícil Ter moto Quem tem moto aqui É um sacrifício Terrível Ter moto aqui E aí eu vi Que tinha um cara De uma GS 1250 nova Lá no grupo Aí eu parei Uai Mas peraí Se uma Versys Dessa aí É 12 mil dólares Aí eu fui pro outro E quanto é esta moto Atacar Em Argentina Cara Ele falou 55 mil dólares Uma GS 1250 Pira mano Aqui que vai Pra Concórdia Rapaz Vai lá Concórdia Um dia eu vou lá Cara Se eu converso Com muitos moteiros Aqui a respeito Disso né A Argentina É um país Que pra mim Eu não consigo Ter a visão Que é um país Falido Quebrado Estilo Venezuela Igual alguns Chegam a falar Que eu acho ridículo Isso Sem politicagem Aqui Mas Não tá Só vocês verem aí A websérie Quem acompanhou Tudo aí Viu que a Argentina Tá muito bem Cara Assim Claro que não tá A parte de governo E política Não tá A inflação É todo dia Que eu ligo a televisão Tá lá Subiu farinha Subiu o transporte De novo Todo dia A inflação Tá altíssima Mas mesmo assim É gente com carrão Pra todo lado Cidades lindas E limpas Bonitas Bem estruturadas Nessa parte Tem que Tem que se orgulhar Né Mas Quem tem moto Aqui É diferente Moto Paga muito mais Imposto Que qualquer carro Moto Aqui é inimiga Do governo Digamos assim O Vasco Lá do Hostel Airentilcara Tem uma GS 1200 Antiga É 2014 Se não me engano 2011 Não lembro 90 mil reais A moto dele Isso Faz mais muito tempo Que ele me falou isso E ele comprou Uma Tenerê 700 Agora Que ficou mais De 200 mil reais Pra ele Que ele importou Né E por aí vai Mas é massa Cara Viajar é bom Pra você ter conhecimento Das coisas E não ter que falar Bobeira Nas redes sociais De coisa Que você não sabe Só vai no chutômetro Né Por exemplo Aqui o pessoal Não aceita Falar que Aqui o governo É de esquerda Não é Existe um centrão Não é de direita Nem de esquerda É um centrão Eles não se julgam Socialista Capitalista Assim não Né Ai polícia Deixa eu passar Tem que falar Fez uma cara feia Não é assim mesmo Se quiser Manda a viatura Atrás Que nós rasga Né presildo Nós é bruto A presildo Tá selvagem Ah não tá Não tá com o pneu Do Lope Então não tá Então vamos lá Ó nós falando mal Do pneu Do Lope Que tá salvando a vida Cuspindo no prato Que comeu Ai mano Falar em Em perrengue Hoje Tá fazendo um ano Que eu saí pro Alasca Na Lander 250 Um ano atrás Hora dessa Cara Eu tava já começando A me preocupar Primeiro dia De uma viagem Só de ida Eu não tinha previsão Pra voltar E tempos amargos Aqueles Cara Foram 16 aduanas De perrengue Não teve uma fácil Cara Nossa Como eu paguei Meus pecados Naquela Naquela viagem Mas não reclamo Porque toda experiência É válida Que eu sempre falo Tudo tem um motivo Pra acontecer Na vida da gente Toda experiência É válida Eu tenho aí Uma playlist Jornada Brasil Alasca Jornada Interrompida Dá uma olhada Pra você ver A história E falando em Playlist Até no meu canal Várias Playlists Pra você acompanhar Tem muito Tem muito Preziflix Pra vocês Que querem um conteúdo Valeu meus Brothers A nossa rodagem De hoje Não é muita É só 600km Previsão Pra chegada 3 horas da tarde Ainda tem uma A aduana Pra fazer Federação Que bonito Olha rapaz Eu vou Poxa Deixa eu dar uma parada Aqui pra mim Eu preciso ver Esse de perto Que lugarzinho Estruturado Olha só Que interessante 48km Depois De lá De onde eu Dormi Também tem Um lugarzinho Bem legal Aqui Interessante De ver De repente Se lá não tiver Vaga Toca pra cá Tem um hotel Ali Muita estrutura Ali Bonito Rapaz Olha o tanto De propaganda Tem muito Lá pra trás Por causa Desse negócio Aqui Olha Que da hora Nossa Que bonito Lá na Alemanha Rapaz Nossa Eu queria parar Ali Uau Que da hora Uma colônia Alemã Que lindo Cara É Pela carreteira Da vida Essa é a famosa Ruta 14 E você Já teve problema Com a polícia Na ruta 14 Rapaz A galera relata Viu Aqui na ruta 12 Lá embaixo Não dá outra Mano Todo mundo relata Problema com polícia Aqui Corrupção Essas coisas Olha lá Tem um ali Já de espreito Ó Com radar Mas daqui é 120 Cara Às vezes 80 Tem que ficar de olho É igual o Brasil É igual o Brasil Eu mesmo Nunca tive problema Com a polícia Aqui não Aliás Nugar nenhum Estive lá Já falei nos vídeos Passados Lá na Guiana Inglês Uma vez A polícia A polícia me levou Uns dólares guianeses Coisa pouca Porque eu não deixo Um dinheiro Dentro da carteira E as propagandas Continua Uma pena Que é do lado De lá Se fosse cá Eu tinha parado Para fazer uma foto Polícia Camineira Esse aqui é grande Bem estruturado Esse aqui Ó Tem até cão Farejador É melhor eu sair daqui Eu tenho chá de coca Aqui mano Eu tenho folha de coca Que é pior ainda É saudade Daquela Daquele cházinho De coca Que eu fiz lá A quatro mil E cacetada Meto de altura Eu passo Águas negras Foi massa né Rapaz Tem outro A quinhentos metros Na frente Outro Esse aqui É diferente Que que é isso aqui Hein Polícia Vial Oba Bom Bom Sei não Passo de los libres Tá logo lá na delante Eu já fiz Passo de los libres Tudo muito fácil Gente Argentina Paraguai Uruguai Chile Não Peru Foi embora Quer ver a aduana É difícil É você ficar Seis horas Numa aduana De Suriname Paguiana Inglesa Meu amigo Aquilo não é de Deus Não mano E assim Abre Você tem que estar lá Na aduana Que é longe da cidade Seis horas da manhã Ela abre Sete horas Me parece que fecha Me parece que fecha As oito Tipo assim Abre os portão Quem passar Passou Quem passou Só amanhã E aí abre Passa pra dentro Pega o ferry boat Viaja com a moto Subir no rio E aí chega lá Na guiana inglesa Faz a aduana Num calor Meu amigo Você não conhece O calor do norte Não Não Você já ouviu Falar no calor Do norte Aquele calor Da floresta Amazônica Desce rios De suor Pela sua Jaqueta Calça E aí na guiana inglesa Você fica horas e horas lá Aí você vai pagar uma taxa Você precisa do dinheiro local Mas você não fez câmbio ainda E aí você dá uma nota de 100 dólares Pra mulher Pra pagar a taxa E pra ela te voltar Em dólares guianeses Eita noia mano É muita conta É muita bagunça Mas é massa É experiência E aí Você passa pra dentro E começa a pilotar Pelo lado esquerdo Da pista É uma loucura O cérebro buca Toda hora E pra fazer uma rotatória Tanto que é difícil Tá louco parceiro Dá uma olhada Nos meus vídeos aí Da Expedição América do Sul Na terceira parte Que eu fiz na Tenerê 250 Doze países É massa demais Aí cara As casas lá na guiana inglesa Tem só uma rua assim Sabe? Só lá Durante o país inteiro É uma rua assim Pra atravessar o país As casas É feita a 45 graus Assim É bonito demais Cara E eu não sei se é lei Ou alguma coisa Que tem que As casas tem que estar Sempre bem pintadas Tudo bonitinho Aí tem templos indianos Templos Não é lindo de ver Só indo lá pra ver Cara Viaje Conheça o mundo Saia da caixa Ué O que que esse cara Tá fazendo Mas a polícia Não vai me parar Nenhuma vez Não Ah sim Já me parou Lá em Quer ver onde? Pampa Pampa de alguma coisa Lá perto de Osfajata É Mas não impediu nada não Na hora que você começa a dar Ver que é brasileira Aí eles começam a dar preguiça Ah não Tem que pedir documento O documento tá lá na pasta Dentro lá do fundo do baú Aí ele não Vai embora Some daqui Vai Some Deixa eu tomar meu chá de mate E olha aí Nós chegamos na fronteira do Brasil Aqui ó Com mais uma gasolina aqui É um oferecimento do Luiz Flávio Cavalcante Obrigado aí meu brother Vamos aproveitar que a gasolina Tá bom aqui né cara E vamos seguir Tá 3 e 42 A gasolina aqui ó Pode pôr tudo arriba Aqui pra direita Aqui pra direita eu passo De los libres lá em Uruguaiana Só que eu não vou fazer ali Eu já fiz lá Agora eu quero fazer São Borja Então vamos pegar pra esquerda E aí o Prezi agora vai abastecer aqui ó Aqui tá mais barato 207 mano É a Acción A comum Vamos encher E esse abastecimento é um oferecimento do Junior Lima Obrigado aí meu brother Estamos aqui na divisa com o Brasil Mais dinheiro né amigo Bota tudo arriba Tudo arriba Até derramar É aí não E aí o último abastecimento aqui da Argentina O último gostinho de gasolina barata ó Valeu Junior Lima É 2 e 300 tá bom Comeu a empanada pela última vez Nessa viagem né Empanada 180 peso Dá uns 2 e 80 Quase 3 reais Faridia Libre É a última vez que eu vou ver esse nome Faridia Libre Eu começo a dar saudade da Argentina Eu quero voltar Então vamos pegar uma aduana agora Centro unificado de fronteira Ônibus automóveis Mas beleza Caminhão pra lá Então nós vamos pra direita Sem problema Rapaz esses caminhoneiros sofre mano Olha Uma fila de caminhão Caramba Rapaz aqui eu acho que é o único lugar que paga ó Eu não sei É o primeiro na Argentina que eu vejo que paga Olá 800 Sb4b01 Sb4b01 A pastinha do terror A pastinha do terror Aquela de sempre Vamos tentar nos outros agora Olá Estou salindo e entrando em Brasília Estou achando muito fácil isso aqui Eu vou ali na polícia federal Que é ali dentro Já falou que eu posso colocar a moto aqui E lá Estou achando muito fácil Vamos lá ver como é que é essa parada aí Pegar minha pastinha do terror Porque eu gosto de carimbar o passaporte na entrada do Brasil Vamos às continhas primeiro da minha perca cambial Como eu sobrou dólares né Que eu levei pra trocar em pesos argentinos Esses dólares me custou 5,45 E agora aqui eles me pagaram 5,5 Então essa diferença deu 80 reais de perca cambial Mesmo que a coisa me sobrou só uns 1.200 pesos argentino Que essa diferença deu 3,20 Mas mesmo assim eu lanço Tudo tem que ser lançado Aí eu coloco aqui perca cambial E eu lanço aqui como o que? Prejuízo Deixa eu ver se tem uma coisa aqui de prejuízo Reajuste não Aqui Injustiça, prejuízo e afim Beleza E eu lanço ali É o que eu perdi de perca cambial Tudo tem que ser lançado E aí eu já peguei aqui 1.000 e... Uns 1.020 reais Que é pra mim chegar em casa Beleza? Sobre a Polícia Federal Pouquíssima gente faz entrada no Brasil Na Polícia Federal Nas aduanas Pouquíssima gente E eu não entendo porque é isso Veja bem Uma vez uma pessoa me explicou isso aí Tem um porém que ele me falou Aí eu não recordo bem Se eu recordar depois eu escrevo no vídeo aí Mas basicamente Digamos que você está com problema judicial Deu algum problema judicial E você saiu e entrou do país Mas não avisou E aí você não tem como provar isso É mais ou menos esse esquema aí Por isso que o cara estava falando ali Que é sempre bom Na hora que você sair Igual lá em Foz do Iguaçu Eu tinha que ter avisado A Polícia Federal lá Ele falou pra mim ali Você tinha que ter avisado Lá na Polícia Federal Que estava saindo do Brasil Porque aqui agora Ele ia fechar E ia dar minha reentrada no Brasil Na Polícia Federal do Brasil Nós não estamos falando da Argentina Nem Chile, Paraguai, Bolívia Não Uruguai, nada Mas mesmo assim É com carinho Muita gente boa Ele falou Não, ó Eu lancei aqui no sistema Sua entrada no Brasil Já está valendo Então Já é melhor que nada Então pode seguir adiante Ou seja Eu estou totalmente Certo com a Argentina Chile E Brasil Bacana, né? É sempre bom A gente ter esses registros Assim Peguei o papel aqui Tá aqui Da menina me entregou Também vou tirar foto Guardar tudo no celular Aquelas dicas que eu sempre faço Para vocês, né? Que eu falo Tá aí nos vídeos Aí eu vou fazer aqui também Ai, ai Vamos tocar agora Para a casa do Jason Lá em Campina das Mansões Caminho das Mansões, né? Ele tem um hotel lá E eu vou ficar lá hoje 180 quilômetros daqui Eu amo a doana integrada Tudo você faz ali Não tem aquele negócio Ah, 20 quilômetros depois Você tem que parar de novo Pegar outra fila Fazer tudo de novo Não Ah, doanas que precisam Ser copiadas, cara Muito bom isso aí E eu vi ali Muito rápido Por mais que tenha Uma fila de carracinha Preocupa não, cara Essa fila anda e corre Preocupa não Eles são muito ágeis Muito da hora Eu ainda não estou no Brasil Aí, ó Que bacana É aqui que a gente Que é a divisa do Brasil E a Argentina Aqui em São Borja Ah, moleque Eu estou no Brasil Eu estou no Brasil, irmão Uh, lasqueira Vamos comer churrasco Vamos pagar em real Uh, uh Eu estou no Brasil Viva o Brasil, irmão Vive a nossa pátria Vive a nossa bandeira Aqui é brasileiro Com muito gosto Uh, lasqueira Chegamos aqui Finalmente Nossa, que alegria, cara Está de casa Deu tudo certo Tudo bem, graças a Deus Sem nenhum problema Pneu, bagaceira Não é problema Problema é Quando você tem problema De saúde Problema de acidente Você tendo Mas você tendo Deus Tudo dá certo, meu amigo A moto 100% Não acabou aqui não, tá Ainda tem muito chão Para ir à frente aqui Nós estamos bem no sul do Brasil Para chegar lá em cima Ainda tem chão Claro, já agradecendo aí A todos vocês que colaboraram Com a websérie até aqui Porque ainda, como eu falei Tem muitos episódios aí pela frente Inclusive as estatísticas Quanto que eu gastei, etc Principalmente o meu clube de membros Do meu canal YouTube Obrigado vocês aí Como sempre E também aos apoiadores Desse projeto Dessa playlist aqui no canal YouTube Que é o Atacama Parts E a Saxon Brasil Valeu, meus amigos Obrigado sempre Gratidão, gratidão E mais gratidão, cara Que da hora, cara Eu tô no Brasil, meu irmão Casa é casa, né, mano Casa é casa A gente gosta de passear Somos overlanders na veia Mas casa é casa, meu amigo É emoção Aê, a veia bandeirana do Brasil Assim bonita A de São Borja e Rio Grande do Sul Vindo a Santo Antônio das Missões Cara, eu estou na rota das missões, cara Nossa É uma pena eu não poder registrar nada disso aí Das missões jesuítas, né Famosíssimo aqui no nosso Brasil E no sul do Brasil Eu tô numa estrada ruim de lá pra cá Que você nem imagina Eu não lembro quando foi a última vez Que eu peguei uma estrada tão ruim A gente lixira Eu não peguei estrada assim, cara Ufa, agora deu uma aliviada Mas ali atrás Cê tá louco, mano É um verdadeiro rali Chegamos em Campina das Mansões Eu vou aqui pro meu Com meu brother aí, ó O Jason Postai E a sua esposa, a Patricia Vieram me receber ali atrás No pórtico da cidade E aí a gente veio rodando junto Gente boa, ele Eles já foram nem em casa Lá em Goiânia uma vez Ele tava numa V-Strom 650 E agora ele tá com essa Tenerey 1200 aí E aí eu vou lá pra pousada deles É aqui, ó Andino Hotel Esse aqui, cara É famoso no meio motociclístico Olha que dia louco foi o de hoje Cheguei aqui no Hotel Andino Do nossos brother aí O Jason e a Patricia Que tem esse hotelzinho muito bacana Aqui na Em Campina das Missões Motociclista da Antiga Muito, muito Pessoal muito querido aqui na região Muita gente conhece eles aqui E aí a gente Como ele já tinha um compromisso hoje De fazer um batizado do sobrinho dele Ele acabou me convidando A gente foi, nós fomos pra lá Pra igreja Numa cidade vizinha aqui E cara, eu gosto muito Desses regionalismos do interior Principalmente aqui do sul Quem me conhece sabe que eu sou fã do sul E aí a gente foi lá pra igreja Assistimos a missa Fizemos o batizado do sobrinho dele lá E depois fomos ao copo de pizzeria Aquela vibe, aquela união Que em Viagem A gente acontece essas surpresas Pelas nossas vidas Nessas viagens que a gente faz Isso foi muito positivo, cara Eu tava muito precisando disso E a gente volta assim Uma pessoa mais renovada Mais Com paz de espírito Eu tava muito realmente precisando disso Obrigado aí Patrícia e Jason Por esse dia maravilhoso Por esse final de dia maravilhoso Que foi hoje Lá na igreja Junto com a família deles lá Foi tudo muito perfeito E aí aqui Esse quartinho maravilhoso aqui Cara, que lugar bonito Esse aqui, mano Andi no hotel Põe no Google Maps aí Que vocês vão achar aqui E um dia vocês vão ver a marca Pra vir pra cá Conhecer o Jason E a esposa dele Olha Que luxo que esse lugarzinho aqui Muito bom Recoendo Então é isso, irmãos No próximo episódio A gente vai ver aí Temos mais praticamente Eu acho que é o penúltimo episódio Eu vou gravar um episódio inteiro Daqui do sul Até Goiânia Chegado ali em casa E aí o último episódio Sim A gente vai falar mais Sobre a viagem Estatística Quanto que eu gastei Dados sobre a viagem Que todo mundo sabe Que eu coloco Em toda final de websérie Valeu, meus irmãos Obrigado a vocês Por mais esse episódio Um abraço E bora rodar